Olá, eu sou a Marcela, bibliotecária do portal de periódicos Udesc, e vou te mostrar como reverter uma decisão de rejeição de uma submissão na versão 3.3 do OJS. Quando uma submissão é rejeitada, ela irá automaticamente para a aba Arquivos. E se você quiser reverter essa decisão, deve visualizar a submissão, e na aba do fluxo de trabalho, no lado direito, aparecerá a informação Submissão Recusada, e o link Alterar Decisão. Ao clicar nesse link, o terceiro botão de ação será o que irá reverter a decisão. Ao clicar em reverter, a submissão será restaurada para o estágio anterior à rejeição, voltando a estar ativa. Se gostou dessa dica, lembre de curtir o vídeo e se inscrever no canal da Udesc para acompanhar os novos tutoriais.